Estou aqui em casa, a apanhar um bocadinho de sol. Não está muito calor, mas dá para adquirir um bocadinho de vitamina D. Está tudo bem pessoal, está tudo bem. Venho aqui para vos deixar a mensagem, deixar-vos tranquilo, dizer-te que eu estou bem, não tenho sintoma nenhum, sinto-me forte, bem, anímicamente, fisicamente, tudo a correr bem, graças a Deus, como disse anteriormente, sinto-me bem, não tenho sintomas, tenho dormido bem, alimentado bem, apanhando o meu solzinho quando posso. Em Portugal estava top, estava 20 e tal graus, aqui está menos, aqui está 15, não está muito calor, aqui está mais para o frio. Então pai, como é que? Tudo bem? Tudo fixe, mano. Sim, no começo eu posso falar um pouco de inglês, mas a maioria das vezes eu falo em português. Sim, pessoal, estou me sentindo bem, estou aqui para compartilhar que estou me sentindo bem, não estou sintomático, não tenho nenhum problema. Eu entendo o problema, como os máquinas dizem, mas eu me sento bem, não me sentindo nada, eu não me sento nada, para ser honesto, eu apenas me sento bem, eu me sento bem, sem dor, sem dor, nada, nada, eu estou apenas me sentindo para compartilhar meus pensamentos com vocês, por sua ajuda, 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 por que você me preocupa, e eu estou apenas vindo para dizer obrigado, e eu espero que pronto, eu estou pronto para treinar, para jogar e para divertir a vida, porque, sabe, eu tenho que estar em casa agora, em quarentena, minha família está em outro lado, nós não podemos ter contato, como o Lowe diz, mas é ok, não é um problema para mim, quando você está bem aqui, o resto não é o mais importante. Então, obrigado, pessoal, eu vou continuar a falar em português, e é isso aí. E aí, pessoal, galera do Brasil, tudo bem? Tudo jóia? Ah, obrigado, pessoal, mercado brasileiro, é um mercado que eu admiro bastante, obrigado pelas mensagens de apoio, pela solidariedade, pela solidariedade, para compartilhar com vocês que eu estou bem, sinto-me bem, sinto-me forte, apanhar uma vitamina D, como disse anteriormente, para fortalecer ainda mais o sistema imune, e levar isto na alegria, no positivismo, que é o mais importante. O resto, só Deus pertence. Por isso, pessoal do Brasil, obrigado por tudo, pelo apoio, estão sempre comigo, no coração, e está-se bem. Fala, merdum, tudo bem? Fala, merdum, tudo bem? Sabe muito. Tudo bem, amigo, tudo bem? Beijinhos, 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 beijinhos. Tudo bem, obrigado. Fala, mané. Beleza. Bom, pessoal. Fala, Bruno, não querem que o bicho jogue? Porra, o bicho está bem, não quer tirar o bicho do campo. Ah, tem que respeitar os protocolos, os protocolos é assim, temos que respeitar. Mas, como eu disse anteriormente, o importante é estar bem. Haja saúde, que é o mais importante. Porque o vírus é passageiro. Portanto, é ter o sistema imune preparado, robusto. Ele bate aqui e sai. Estou sozinho, estou sozinho em casa. Meus filhos estão na escola e há distanciamento que é obrigatório. Eu estou num andar, eles estão no outro. E tem que ser assim, pelo menos nos próximos dez dias. É difícil, é difícil não estar em contacto com eles, estar no mesmo local e não ter contacto. Mas é as regras, há que respeitar as regras. O protocolo é assim e temos que respeitar. Mas pronto, como eu disse, eles estão bem, eu estou bem. E temos feito uma vida dentro do possível normal. Como vocês sabem, eu não venho muito, muitas vezes aqui, fazer um directo. Mas já que eles prenderam o bicho em casa, eu vou fazer de vez em quando um directo com vocês. para vocês sentirem o meu feedback e eu estar mais próximo de vocês. Acho que é importante. Mas vocês também saberem que a vida continua. Temos que ser positivos. E esse é o que prevalece nesta vida. É pessoal, está muita gente a me fazer perguntas. Vocês sabem que eu não gosto de entrar em polémicas, em debates. em assuntos que a mim não me diz respeito. Tenho a minha opinião, óbvio. Mas acho que haverá outro momento para dar a minha opinião sobre isto que está acontecendo. Mas é o que eu queria, pelo menos para os meus fãs, fazer uma reflexão daquilo que tem acontecido nos últimos dias. principalmente comigo. Sugerir-vos algumas coisas. Preparar-vos, se eventualmente vocês tiverem o que eu tive. O vírus. Como vocês sabem, eu tenho o vírus. Mas não tenho sintomas. Não tenho Covid. Não tenho sintomas nenhum. Sinto-me bem. Dormo bem. Estou-me alimentar bem, como sempre. Mas há algumas coisas que eu gostava de partilhar com vocês. Que é coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa patologia. Para estarmos cada vez bem. E coisas que a gente pode controlar. Como digo sempre, controlar o mundo é impossível. Mas controlar a nossa vida, o nosso estado de saúde, os nossos amigos, a nossa família, eu acho que é a nossa missão. Mas mais à frente já vou-vos dar um conselho. Vou deixar que entre mais pessoas. É uma pena não poder falar todos os idiomas. Como vocês sabem, eu falo três idiomas, mais ou menos. Mas, como disse anteriormente, vou falar só em português porque é a minha língua e é a forma que eu tenho melhor de comunicar melhor com vocês. Por isso, vou deixar que as pessoas entrem mais um bocadinho. Que estejam em linha. Se calhar não é a melhor hora, mas é a hora que eu sinto o vibe, que eu sinto-me bem para fazer. E, por isso, vamos esperar mais um bocadinho. Está bem, malta? Enquanto vocês vão vendo aí as vistas. Vão vendo o Cris. E pronto, vamos esperar mais um bocadinho. As mensagens, todo mundo. O Irão. Dubai, Colômbia, Brasil. Portugal. O meu Sporting também. Marrocos. Estou muito feliz de compartilhar estes minutos com vocês. Vocês merecem. Como disse, vocês têm-me mandado mensagens para mim. Preocupação também. E, por isso, vi-me na obrigação, entre aspas, de fazer este live com vocês. Para vos dizer que eu estou bem. Nepal. Vamos deixar entrar mais uns... Mais uma maltinha. Que assim está tudo ligado. Um abraço. México também. Pessoal de Manchester. De Inglaterra. Um geral. Gambertanha. Obrigado pelo apoio. Sim, pessoal. Estou em casa. Estou na varanda de casa. Estou aqui sozinho. Óbvio. Olha aí. O bicho. Estou em casa. Apanhar aqui uns raios de sol. Não está muito forte o sol. Mas dá sempre para... Para desfrutar do dia. E sair um pouco dentro do quarto. Como vocês sabem, estou... De quarentena. Obrigatório. Como disse. Respeitado... Respeitando as leis. As regras. Protocolos. E que não infringi em nenhum protocolo. Como andam aí a... A falar. Aproveito também já para dizer. Não estava... Não estava suposto. Mas vou dizer. Que infringi as leis italianas. E que eu não devia fazer isto e aquilo. Isso é tudo mentira. Eu fiz as coisas todas bem. Eu e a minha equipa. Falamos e tivemos a... A responsabilidade de querer fazer as coisas bem. Na saída da seleção. Na entrada... ... de um avião ambulância. Nas ambulâncias. Chegar a Turim. Fazer as coisas todas bem. Não ter contato com ninguém. Ok? Por isso. Tudo com autorizações. Isso que as pessoas estão aí falando. É tudo... É tudo mentira. Principalmente o... Um senhor. Que eu não vou dizer o nome. Aqui de... De Itália. A dizer que eu não cumpri com o protocolo. Isso é simplesmente... Mentira. Eu cumpri com todos os protocolos. Cumpri. E sempre cumprirei. Por isso. Estou de consciência tranquila. Pronto. Mas isto não é... Não estava para a baila. Eu queria era... Compartir realmente o meu dia com vocês. Um pouco do meu dia com vocês. Dizendo que eu estou bem. E pronto. E nada mais. Vamos seguindo. Vamos deixando entrar mais uns... Seguidores. Estão pessoal. Tudo bem? Um abraço. Um abraço pessoal. É isso mesmo. Como diz o... A parcerada. Deixa falar. Hehehehe. Querem ver a vista? Pronto. Eu mostro a vista. Os Alpes estão lá à frente. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vocês viram. Mas... Um abraço pessoal. Um abraço pessoal. Um abraço. Um abraço. É o meu italiano, não falo muito bem, mas pronto, desenrasco-me, que é o mais importante. O importante é a comunicação, isso é que é o mais importante. Está a entrar pessoas da minha família também, beijinhos, beijinhos Cátia, pessoal, beijinhos. É pessoal, como eu disse, tomar um solzinho, aproveitar o dia, para não estar sempre trancado no quarto, aproveitei aqui, tomar um solzinho, uma vitamina D fraquinha, mas está, está fixe, beijinhos, minha sobrinha, Alícia, beijinhos do tio, beijinhos, o tio está bem? É pessoal, como quiserem? Claro, 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 Khabib, Khabib vai ganhar, meu irmão. Inshallah. Ei pessoal, ei brother, estou bem, estou bem, espero que você esteja bem também. Take care. Epá, espetáculo. Muitas mensagens. Epá, que espetáculo. Fico contente, fico contente por vocês estarem preocupados comigo, saberem de primeira mão que eu estou bem, como disse anteriormente, sem sintomas. Estão-me a perguntar aqui muitas pessoas, claro, com o vírus, mas não com o Covid. Bom pessoal, estão-me a perguntar aqui muitas pessoas, alguns conselhos de nutrição, conselhos, suplementação, bom, eu não sou especialista, mas eu sei algumas coisas, como vocês sabem eu, o meu corpo é a minha grande arma, a minha mente também, e óbvio que há treino, há coisas que nos podem ajudar, suplementos que nos podem ajudar. Este, por exemplo, é um suplemento de grátis, que é o sol, e que nos ajuda bastante. E a gente não tem essa percepção, pensamos que o sol faz mal, mas afinal, o sol faz muito bem. Eu, quando tenho oportunidade, tomo sol quando dá, aqui em Turim, como vocês sabem, é mais difícil, mas quando dá, eu tento apanhar os meus 20 minutinhos, 30 minutos de sol. Em Portugal, acho que saiu também imagens minhas, quando detectaram que eu estava positivo na seleção, eu à varanda apanhar sol, toda hora. Eu adoro, eu adoro, vou ser sincero, eu adoro apanhar sol, gosto de estar moreno também, e acho que o sol é um, é das coisas mais importantes que existe. Sim, há outras coisas que nos podem ajudar. Eu acho que ninguém está livre, ninguém está livre de ter o vírus. Como vocês sabem, sou uma pessoa que me cuido bastante, mas teve a infelicidade de ter, mas há coisas, como eu digo sempre, há coisas piores do que de obter este vírus. Eu acho que se o vírus fosse mais letal, por exemplo, em mim, não digo que o vírus não seja algo que temos que respeitar, mas em mim, foi uma coisa passageira, pelo menos tem sido até agora, no qual sinto-me bem, mas como eu digo, se eu não tivesse um sistema imune bom, top, se calhar eu tinha mais sintomas, coisas que fazia-se mais dano. Eu sei, pessoal, é difícil falar toda a língua, mas eu vou falar apenas em português, porque é impossível fazer todo mundo feliz, eu sei, então, desculpe por isso. Mas hoje eu vou falar apenas em português, mas eu prometo que na próxima vez eu vou tentar falar apenas em inglês, um pouco de espanhol também, um pouco de italiano, mas hoje eu vou falar apenas em português, ok? Mas desculpe, pessoal, mas eu tenho apenas uma boca, eu não posso falar todas as línguas ao mesmo tempo. Sim, pessoal, como eu estava dizendo antes, vou dar alguns conselhos para aqueles que querem aceitar os meus conselhos, ninguém é dono da verdade, mas eu vou-vos dizer, vou-vos dar um pouco o feedback de como potencializar e como melhorar o nosso sistema imune, se vocês também tiverem a necessidade de ter o vírus como eu tive. Como eu disse anteriormente, é importante ter um sistema imune robusto e há vários fatores para que isso possa acontecer. Como vocês sabem, eu estou bem, sem sintomas, mas nem todas as pessoas têm esse privilégio. Por isso, não sei se é o momento para dar-vos o feedback ou esperar que mais alguém possa conectar-se aqui connosco. Mas também vou fazer algumas lives, faço hoje a primeira vez, a primeira, mas espero fazer em 5, 6 dias outra live, e para vos dar alguns conselhos. Fala Marcelinho! Um abraço, mané! Um abraço, mané! Um becito a Colômbia! Um becito! Um becito! Bom pessoal, acho que não sei há quanto tempo eu estou, já no live, podem me dizer quanto tempo é que eu estou, mais ou menos? 15 minutos, 20? Não sei, não tenho ideia, não tenho relógio. O que é que pode ajudar? Quantos minutos estou, mais ou menos? Quanto tempo eu me conecto? Qualquer um que pode me dizer? 15 minutos, 20? Ah, ok! Ok, ok! Um abraço, Edu! 14 minutos, obrigado a Cátia! Bom pessoal, dar-vos um pouco o feedback daquilo que eu acho que é importante, sem querer entrar em muitos debates, mas espero que nesta live, que não sejam milhões, que era o que eu mais gostava, mas como digo, vou fazer algumas lives e falar um bocadinho com vocês, estar próximo de vocês, porque acho que vocês merecem, têm-me tratado sempre bem, sou-me fiéis e tenho que estar sempre com o pessoal que é fiel comigo. E assim pessoal, bom, como disse anteriormente, vou falar hoje só em português e sem querer entrar em grandes debates, vou-vos dar alguns conselhos para que vocês possam estar bem, bem informados, dizer aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho de menos bom. Bom, vamos a isso então pessoal, pessoal, conselhos, aqui as pessoas me perguntam muito Cristiano, podes nos aconselhar, o que é que temos que fazer, se nos acontecer essa, se tivermos o Covid, o vírus neste caso e pronto. Vou-vos dar algumas sugestões, alguns conselhos e deixar-vos tranquilo de alguma forma, porque como disse, este vírus, este Covid é sério, mas também não é o fim do mundo, há problemas grandes na sociedade, há outras doenças também muito graves, se calhar mais graves que o Covid, mas eu não quero entrar por aí, por isso é ir de uma forma tranquila e dar-vos alguns conselhos. Pessoal, eu acho que o mais importante nisto tudo é vocês terem uma vitamina D boa, uma vitamina D alta, o sol, como disse anteriormente, é grátis e 20 minutos ao sol, 30 minutos, ajuda-nos bastante no nosso sistema imune, mas eu acho que a vitamina C é um grande parceiro também, temos os índices de vitamina C altos, entre outras coisas, entre o selênio, também eu acho que é muito importante, a omega 3, ou seja, suplementar de uma forma geral bem, nutrirem-se bem, neste caso também alimentarem-se bem, tentarem fazer uma alimentação adequada, fazer em desporto, bastante, quando tiver a oportunidade, fazer em desporto, fazer em caminhadas, eu sei que muitos de vocês não gostam de fazer ginásio, não gostam de ir aos ginásios, mas o simples facto de andarem já é importante, dar 10 mil passos por dia é fundamental, por isso seguimos, eu acho que também dormir, ter uma noite bem passada é muito importante, eu acho que o melhor remédio é uma noite bem passada, dormirem bem, dormirem com tudo apagado, não ter luzes acesas, desligarem o telefone e dormirem bem, eu graças a Deus sou uma pessoa afortunada porque todas as noites eu durmo bem, durmo 8, 9 horas por dia, por isso eu acho que o melhor remédio que nós temos é dormir bem, por isso invistam bastante nisso, dormam bem, apostem nisso porque é fundamental. Comer bem, como disse anteriormente, é fundamental, comer muitos vegetais, muita verdura, não abusar dos doces, acho que isso é fundamental para termos o sistema imune forte e sano. E entre outras coisas, mas como disse, eu não quero estar a abrir o jogo todo hoje, acho que no próximo live eu vou ter a oportunidade também de dar-vos outros pontos de vista da minha opinião, daquilo que eu tenho estudado nos últimos meses, nos últimos anos e por isso não vou abrir o jogo todo. Por isso aquilo que eu mais desejo é que vocês tenham saúde, não tenham medo do vírus ao ponto de esconderem-se, enfrentarem a realidade, mas sim respeitar. Por isso respeitam, isto é uma coisa séria, mas que não tenham medo. Por isso pessoal, é para vos mandar um grande abraço, agradecer-vos uma vez mais pelo apoio que vocês deram-me, têm-me dado, eu continuo bem, sem sintomas e obrigado obrigado, obrigado por tudo, maltinha. Um grande abraço e tamo juntos, malta. Tchau, tchau, fiquem bem, beijinhos.